Nesse momento convidamos o administrador Luiz Henriquez, bem como as administradoras Elionei de Venâncio e Rosângela Arruda para o próximo painel. Empreender e brincar também é administrar o jogo como recurso organizacional. Obrigado. 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 Próximo. Obrigado. Obrigado. na frente e dá um abraço. Tá legal? Podemos começar? Pode ser? Tá todo mundo com a palavra, não tá? Ninguém mostrou pro outro não, hein? Tem certeza disso. Vamos lá, Rô, começa. Bom, a primeira palavra é cooperação. Vim ou... Vim ou... Vim ou... Tem cooperação aí? Vem ou... Procura perto aí, em torno de vocês. Rápido, cooperação. Vê se tem alguém com a palavra cooperação. Não tem. Se achar, abraça, hein? Se achar, tem que abraçar rápido. Tá bom, tá bom, tá bom. Então a palavra é união. União, vamos ver agora. Quem tem a palavra união? Ninguém? Não é possível. Então é gente que é pegadinha aí. Eu acho que você... Você é pegadinha aí. Ó, ó. Eu acho que o diabo vai. Eu agora vou experimentar mais uma palavra. Presta atenção, gente. Presta atenção, atenção, hein? Olhe de novo o segredo, que eu acho que vocês esqueceram a palavra. Sucesso! Sucesso! Gente, o que o sucesso que a Universidade Superbeirsa e Menino Sombra alcançou, quando a nota 4 e que vocês já estão começando a trabalhar com a nota 5, seja o sucesso que cada um vai ter na sua vida emocional, na sua vida emocional, na sua vida emocional, no dia a dia de vocês. Ó, aproveita pra dar aquele abraço daquela pessoa que já queria dar um abraço e não conseguia. Agora é só! Agora, gente, aproveita! Senão não dá tempo depois! Sucesso! Muito bem! Eu tô vendo que ninguém quer vir aqui pra frente abraçar, ficou só aqui na direita. Não, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos sentar agora. Agora a gente já levantou, já deu uma aquecida. Não é verdade, pessoal? Então, gente, mais uma vez, parabéns a todos vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês. e nós vamos conversar com o nosso professor Luiz Henrique, batendo palco com vocês. Bom, fazer um pouco de comercial pra vocês. falar rapidamente sobre a nossa comissão, comissão especial de recursos humanos do Conselho Regional, que foi criada em 2009, através da regulamentação 152. Na época ainda era o presidente anterior, o Alas Silveira. E aí nós começamos a trabalhar. Foi em 2009, 2010, e em 2011 a resolução normativa 185, se eu não me engano, 185. Todas as comissões foram criadas, recriadas efetivamente todas as comissões, já na vigência do presidente Wagner Sequeira. A nossa comissão é formada por mim, administrador Luiz Henriquez, pelos administradores Marcelino Tadeu, o administrador Reinaldo Faisal, Luiz Salles e quem falta? Faisal e o Carlos Hernani. E as administradoras, Rosângela Ruda, Neide Venanço, Maria Rosiânia. Somos oito participantes dessa comissão. A comissão, em 2011 e 2010, teve seu primeiro evento, no dia 24 de novembro de 2010, que foi o primeiro encontro dos administradores de recursos humanos do Estado do Rio de Janeiro. Desde já estão abertas as inscrições para o segundo encontro dos administradores de recursos humanos. já está no nosso site. É um evento que vai acontecer no dia 30 de novembro. Nós estaremos reunidos na nossa sede, na rua Professor Gaviz, 197, no Auditório Gil da Luz, falando sobre essa área específica da administração, que é a gestão de pessoas. O nosso presidente falou sobre a rádio web. Nós temos cinco programas já gravados, cinco entrevistas. A primeira entrevista sobre métricas, com o professor Marcelino Tadeu. Depois tivemos a honra de ter a psicóloga Ilma Lima, falando sobre a felicidade no trabalho. Depois tivemos uma entrevista com o especialista em web design, Thiago Salles, e mais o Cássio, que é o webmaster do nosso Conselho Regional e do professor Fernando Faisal, falando sobre a utilização das mídias sociais na área de gestão de recursos humanos. Tivemos o administrador Jabas Matos, que é o assessor do diretor regional dos Correios, falando sobre liderança. E o último programa nosso foi com a psicóloga e doutoranda na Universidade Trás-Los-Montes, Ana Maria Carvalho, falando sobre resiliência. Então, na rádio web, a comissão de RH tem cinco programas, cinco entrevistas, que vocês podem acessar facilmente através do seu computador, seja na sua residência, seja no seu trabalho, e poder estar discutindo conosco desses conhecimentos que estão à disposição. Muito bem. Então, fiz o comercial da comissão. Depois o pessoal, pô, acho que foi lá e não falou na comissão. Bom, o Wagner falou sobre a crise. Mas quais são as dificuldades que nós, administradores de recursos humanos, encontramos no nosso dia a dia? Porque para as nossas dificuldades, de uma forma bem específica, são as nossas crises. Porque nós temos que obter resultados com e através das pessoas, ademais das crises existentes. Então, quais são essas dificuldades? Trouxe algumas. Primeira dificuldade. Fala-se muito em RH estratégico, mas será que é mesmo? Será que essa é a realidade das empresas brasileiras? Ou será que essa é a realidade de pouquíssimas empresas no Brasil? Em 2009, eu fiz uma pesquisa sobre isso e cheguei à seguinte conclusão. O RH estratégico só existe para meia dúzia. Os outros estão tentando ser alguma coisa no dia a dia da empresa. Isso atinge diretamente essa falta. E vocês que estão na carreira de administração e até aqueles que estão no Politécnico de Gestão Pública, saibam principalmente gestão pública, qual é o valor que o ser humano tem nas organizações hoje? Ah, não! Hoje o ser humano é o ápice do negócio da empresa. Será que é mesmo? Será que nós abrimos o jornal todo dia e vimos que essa é a realidade das nossas organizações? Será que nós ligamos o Jornal Nacional e vemos que essa é a realidade de como estamos tratando as pessoas nas empresas? Então começamos por aí, né? Grande impasse. RH ainda, na sua maioria, não é um assunto tratado na direção da empresa. Recurso humano tem dificuldade para compreender a estratégia do negócio da empresa. Se ele não participa da definição estratégica, não participa do negócio da empresa. Está sempre a reboque. Como é que nós vamos ser estratégicos se nós não sentamos na mesa, se não nos dão assento para sermos estratégicos? Outra dificuldade. Não pensamos de forma sistêmica. A área de RH tem muita dificuldade, de uma certa forma, de enxergar a inter-relação entre o que ela faz, o que ela decide, o que ela pensa, a ação de recursos humanos com o restante da organização. Ainda estamos olhando para o nosso pé. Antigamente chamava o imbigo, né? Mas eu acho pé melhor. Então, se nós não participamos da estratégia da empresa, como é que nós vamos pensar de forma global? Ficamos ainda restritos ao nosso mundo do RH. Até mesmo porque o RH, como eu disse, tem essa dificuldade de entender as relações de causa e efeito, consequências, custo-benefício. quanto é que custa uma equipe de trabalho? Quanto custa um corpo docente de uma universidade? Não tem preço. Quanto custa a minha equipe lá na minha empresa? Quanto custa isso? Não sei. Porque eu não, na minha empresa, não tenho um centro de custo apurado que me diga quanto custa a pessoa que está trabalhando ao meu lado, na minha equipe, no meu grupo de interseção. Nossa formação, eu acho que foi o Wagner. Wagner, você falou sobre matemática, o pessoal se arrepiou, o coordenador aqui do curso, então, ficou mais arrepiado. Mas é verdade mesmo. Nós, de Ciências Sociais, temos uma certa dificuldade em trabalhar com números. No curso de administração, por exemplo, as disciplinas de estatística, estatística 1, estatística 2, estatística 3, matemática financeira, folha na área de gestão de recursos humanos, métricas e RH. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho que medir RH? O que eu não meço, eu não gerencio. Então, essa é uma crítica de mercado. O pessoal de RH não gosta de matemática. Isso é verdade? Meu Deus do céu, só duas pessoas disseram não. Vou perguntar de novo. Nós fugimos da matemática? Não. 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 Mas o que o mercado acha é que o engenheiro de produção é melhor que o administrador. Por quê? Tem cálculo 1, 2, 3, 4, 5, cálculo 10. Eles têm mais destreza numérica. De uma certa forma, trabalhar com o ser humano tem muito, como diria ali a minha amiga Neide, a minha amiga... Estou falando da Neide porque a Neide, além de ser administradora, é psicóloga também, é trabalhar com o inexato, com o lúdico. É isso? Então, muitos aspectos nossos, o nosso comportamento, não dá para medir mesmo matematicamente. Mas acontece que o executivo da empresa, o empresário, ele tem uma área sensível. Qual é? o bolso. E aí ele pergunta para você, tá bom, nós vamos investir nesse treinamento. Quanto é que a minha empresa vai ganhar com isso? Quanto é que o meu custo vai baixar com isso? E muitas vezes nós não temos essa resposta tão matemática, tão exata assim, para demonstrar. A nossa área tem esse problema, né? Bom, um estudo feito pela pela educadora e doutoranda da UERJ, professora Eleonora Jorge Ricardo, que eu tenho muito orgulho de dizer que é uma amiga pessoal, presidente da Associação Nacional de Inovação, Tecnologia e Educação Corporativa, anitec.org.br. No seu último livro, ela está escrevendo o quarto livro, é uma especialista, além de ser educadora, é especialista em educação corporativa e uma das maiores pesquisadoras desse assunto no Brasil. No seu último livro, no terceiro, ela já está quase terminando o quarto, ela fez uma pesquisa nas universidades corporativas e disse o seguinte, 49% dos profissionais que estão nas universidades corporativas vem da área de ciências sociais. E aí, como é que a gente fica nessa crítica, né? Temos que trabalhar. Temos que mostrar o mercado de trabalho que não é assim, como o Wagner falou, a cadeira está sendo tomada pelo engenheiro de produção. RH embarca... Aí tem uns aspectos do dia a dia, né? Embarcar no modismo. Ah, deu certo na empresa do lado. O que eles estão fazendo lá? Vamos copiar, vamos fazer igual. Não é assim? Nós temos que trabalhar? Cultura. O que serve para a empresa do lado não necessariamente serve para a minha empresa. Modelos que foram bem sucedidos na empresa do lado ou que já foram bem sucedidos no passado. Sucesso passado, sucesso presente não garante sucesso futuro. Como disse o nosso presidente, precisamos continuar a estudar, a pesquisar, a criar, a desenvolver. Não, como o RH não compreende o papel estratégico, porque ele não se considera um ente estratégico na empresa. E, como eu já falei, muitos executivos não conseguem enxergar o retorno sobre o investimento da área de recursos humanos. citando uma pesquisa da USP, em 2010, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Fundação Instituto de Administração, o projeto de pesquisa em gestão de pessoas, tendência em gestão de pessoas nas empresas brasileiras, coordenadas pelos dois professores e doutores. Foi em 2010, cuja pergunta básica era para onde vai a função de RH? Vocês podem acessar essa pesquisa no Google, tá? Vou botar FIA, USP, FEA, FIA e PROJEP, vocês conseguem o teor dessa pesquisa, né? Então, dessa pesquisa, um resultado interessante. Quais são os... O que a pesquisa mostrou como saberes mais percebidos para a hora de administração e gestão de pessoas? Conhecimento técnico. Precisamos saber fazer. Ter o domínio do know-how. Esse é o primeiro aspecto que nós aprendemos na universidade. Se não estivéssemos... Se fôssemos aprender a obter o conhecimento técnico da prática do dia a dia, com certeza levaríamos mais de 10 a 15 ou até 20 anos para aprender tudo o que nós aprendemos em quatro anos na universidade. Tem que saber o porquê das coisas, né? Por isso, existe o projeto, não sei aqui, mas em outra universidade, o projeto acadêmico em cada período, o projeto de ligação, que compreende a interligação entre as disciplinas daquele período. Então, nós temos que saber o porquê da coisa. Não só o know-how, mas o know-how. Know-how. Temos que ter competência interpessoal. Claro, trabalhamos com pessoas, né? Temos que saber ver as pessoas. Temos que saber ser. E, por último, temos que colocar tudo isso em prol da organização. Quais são as competências que nós precisamos demonstrar? é o famoso chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Eu incorporo mais dois aspectos no conhecido chá das competências profissionais, que seria a progressão de chá para chave. Conhecimento, habilidade e atitude. Mas valorize e que valorizando eu também perceba essa valorização e entregue os meus conhecimentos, as minhas habilidades e as minhas atitudes pela organização. Bom, isso é um preâmbulo para o que nós viemos não só trazer para falar, mas trazer para vivenciar. O que se eu vivencio, eu aprendo. Meninas, com vocês. Vamos pro Luís, gente. Vocês estão com preguiçam? Primeiro é o seguinte. Eu soube, me falaram aqui, que vocês têm um ônibus para pegar, é isso mesmo? Que horas é esse ônibus? Hã? Nove e meia. Então a gente pode sair às dez, né? Ah, até dez horas, é isso? Podemos ficar até dez e meia aqui? Não. Então, olha só. Nós invertemos, entramos no plano C. Invertemos tudo e vamos fazer o seguinte. Como o Luís colocou, o que vale é a vivência. E a gente está ousando com vocês. Porque quando a gente fala de jogos, nós estamos falando de quê? De movimento. Estamos falando de vivência. Estamos falando de várias coisas. Por que o jogo se tornou uma ferramenta? Mais uma pergunta aqui. Quem pretende seguir RH? pode falar de novo, né? Tudo isso? Mantenha o passo em pé para a gente contar. Só um, só assim. Não, dois braços e um vale. Só um. Um, dois, três, quatro, cinco. Está de camada. Está joia. Os outros ainda estão pensando, né? Mas, olha só. Essa ferramenta, ela não serve só para RH. É uma ferramenta gerencial. Inclusive, no Globo, de duas semanas atrás, a matéria foi exatamente sobre isso. Jogo como ferramenta gerencial. Então, nada melhor do que a gente vivenciar isso. Então, nós vamos inverter aqui. Vamos fazer uma vivência com vocês, bem rápida. Nós programamos uma coisa bem mais intensa, mas por conta do tempo, ônibus, enfim. Essas coisas que acontecem, a gente deu uma reduzida. Mas, só para vocês terem uma ideia. Tem movimento. Tem trabalho em equipe. Tem conhecimento. E, quando a gente está vivenciando, a gente coloca aquilo que a gente é. No momento que a gente está vivenciando. É isso que a gente vai fazer com vocês agora. Vocês topam? Tudo bem? Depois a gente entra no blá, 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 blá. Pode ser? Pode? Agora, mais uma pergunta. Vocês já estão jogando aqui, não é? Eu estou vendo gente de camiseta azul, preta. É o quê? Só para eu entender. Administração. Sétimo período. Azul. A comissão. Muito bem. Parabéns. Vocês estão lindos, viu? Adorei. Parabéns para vocês. Já mostra que administrador organizado vocês são. Podemos começar? Então, antes de a gente começar, eu queria, antes de a gente soltar realmente o cenário, porque jogo é isso. Para jogar, primeiro, é uma atividade lúdica. O que a gente tem que se preparar? O que é o lúdico? Por lúdico? Por lúdico. Lúdico é o quê? Divertido. Divertido. Brincadeira, não é isso? Espontâneo. Ou seja, eu tenho que estar afim. Tem e deve ser desenvolvido por uma ou mais pessoas que têm regras. Todo jogo tem regras. Por quê? Que leva a um objetivo final. Que objetivo é esse? A vivência da empresa. Existem vários tipos de jogos. Jogos comportamentais, jogos de processos, jogos de negociação. Pelo que eu estou vendo, geração Y aqui, vocês entendem muito bem de RPG, né? Não, não acredito. RPG é aquele jogo de dado? Ah, é um jogo interessante. Começa a procurar no computador que vocês vão gostar. Que desenvolva a memória também. Então, olha só. Eu preciso que vocês formem 25 grupos de 8 pessoas. Por favor, vocês têm 2 segundos para fazer isso. Vamos lá? Por favor. 1, 2. Acabou. Mais 2 segundos. 25 grupos de 8 pessoas. Mais ou menos 8 pessoas. Mais ou menos. A base são 8 pessoas. Pode informar o grupo próximo. Só me diga assim. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Cadê o grupo 1? Grupo 1 ali. Por favor, Luiz. Grupo 1. Pode dar o material. Vocês já vão entender. Cadê o grupo 2? 3. Vamos lá. Estão entregando o material aí. Todo mundo. Estão recebendo o material. Grupo 3. Grupo 4. Grupo 5. Grupo 6. Grupo 7. Ai, meu Deus. Está acalmado. Está acalmado. Está acalmado. Começou. Deixa a formada aí. Quem for terminando, grita. Esse é montado. Não mexe não, hein, gente. Não mexe não porque é a segunda etapa. Não mexe nada. Terminou a sua grita. Todos nós somos funcionários de uma única empresa, hein? Os pessoal já maus em dia. Vamos lá. Vamos lá. Falou pra mim ontem. Você pode tirar foto. Não me liga, ela pode tirar foto. Não me liga. Não me liga. Todos os grupos aí ainda estão do passego. Vamos lá. Nação do Céu. Eu vou tirar a porta aí, né? E aí, gente, todo mundo conseguiu? E aí, gente, todo mundo conseguiu? Mais outro grupo? Mais outro, Oscar! Por favor, quem já conseguiu, coloca no saquinho e levanta a mão. Pode, porque não vai dar tempo da Silvia já está lá. Olha só, gente, numa outra oportunidade, a gente faz esse jogo completo com vocês. É muito interessante. Como cada grupo representava um setor da empresa, vocês teriam... Atenção, atenção! É, gente, vamos lá, vamos ouvir agora para vocês entenderem por que vocês fizeram isso. Como cada um de cada grupo representava um setor da empresa, nós teríamos que depois preparar, trazer o representante de cada grupo aqui na frente e aqui nesse espaço maior fazer um assoalho inteiro com a contribuição de cada pedacinho desse, de cada grupo, ok? Essa seria o nosso fechamento aqui desse jogo. Mas olha só, a gente vai, a gente já fez uma, digamos assim, a gente já provou o que seria uma atividade de um jogo no grupo. Então, a Neide, quando começou aqui a falar com vocês, ela no início disse assim, ah, os jogos, eles podem nos ajudar em várias coisas dentro de uma organização. Então, realmente, com uma atividade lúdica como essa, leve, a gente consegue levantar muita coisa de cada pessoa, a gente consegue perceber nesse grupo o que precisa ser desenvolvido. Tudo vai depender de como esse jogo foi montado, quais os objetivos e o que a gente está querendo de aprendizado com ele. Então, nesse nosso, não vou nem dizer um coquetel, a gente fez apenas um ensaio aqui de um jogo, trazendo para a teoria, a gente tem aqui o que a gente chama de ciclo de aprendizagem vivencial. Quando a gente termina uma atividade como essa, a gente parte para essa discussão aqui. Tem um teórico que, digamos assim, ele foi o precursor desse método de aprendizagem, que é o Colby. E ele faz, ele fala nesse ciclo em apenas quatro estágios. O primeiro, a vivência, é essa que vocês experimentaram aí. Pegaram o material, sentiram o material na mão, tocaram, se experimentaram, se uniram numa equipe. Essa equipe teve alguém que teve uma sacação maior, um ajudou, deu palpite, discutiu. Então, isso aqui é a parte da vivência. O teórico, o Colby, ele fala que essa é a parte em que você está tendo contato com o material e está fazendo, produzindo alguma coisa. É o primeiro estágio, o segundo o teórico. E aqui para a gente é a nossa parte da vivência, ok? O teórico, como ele fala em quatro estágios, o segundo e o terceiro é esse do relato e do processamento. O que seria esse relato e esse processamento? Esse relato seria a gente perguntar para cada grupo como é que esse grupo sentiu essa vivência. Foi bom? Não foi bom? Gostou? Não gostou? Como é que foi essa organização? Como é que você se sentiu dentro desse grupo? Como é que você ficou no papel que você desempenhou? Valeu a pena? A parte do processamento é aquilo que a gente já vai começar a trabalhar, essa dinâmica que aconteceu dentro do grupo. Olha, eu estou aqui em cima porque eu sou baixinha, tá? Senão, lá de baixo, ninguém enxerga. Eu sou pequenininha. Eu estou conhecida. Não é sério. Bom, essa parte do processamento é aquela parte que a gente vai começar a analisar se deu certo o trabalho. Então, se aquele caminho, a estratégia que a gente escolheu para fazer a atividade, se ela deu certo, se poderia ser modificada, se eu tivesse feito desse jeito ou daquele jeito, qual seria o resultado. Então, a gente vai descobrir como é que foi essa dinâmica das pessoas agindo para achar a solução do trabalho. Então, é a discussão de como foi feito esse trabalho, qual foi o papel de cada um, se facilitou, se dificultou, se a gente poderia modificar, se teria um outro caminho com uma solução mais rápida. Essa outra parte aqui, que é a parte da generalização, que aí o teórico, o povo, ele também já chega aqui no terceiro estágio, é a parte em que você vai começar a linkar essa atividade lúdica, o jogo, o que você fez aqui, com a sua atividade na organização. Então, o que tem de similar aqui? Na hora que eu preciso trocar com o outro, lá na minha organização isso acontece, de que forma? Se aqui eu poderia ter modificado alguma coisa para que o nosso resultado fosse melhor, na organização, quando eu estou trabalhando, o que eu posso fazer para melhorar esse processo? O problema está na forma como eu fiz, na forma como eu me organizei, ou o problema está no processo que tem de ser todo trocado? Então, você começa a fazer uma análise paralela do que você vive na organização e aquilo que você está fazendo ali. Então, se o jogo é um jogo de simulação, se você estiver simulando uma realidade que você vive no seu trabalho, você tem uma chance de modificar esse cenário de forma que o seu resultado seja melhor. E aqui, a quinta fase que no teórico coube a terceira, é a quarta fase, é o quarto estágio, é a fase em que a gente começa a perceber que se a gente mudar alguma coisa, o nosso resultado vai ser melhor. Então, é a hora que eu começo a pensar e assumir a responsabilidade ou o compromisso de, lá fora, quando eu estiver atuando na minha realidade organizacional, no meu local de trabalho, eu vou mudar o meu comportamento anterior com aquele aprendizado, com aquela experiência que eu vivenciei, e que, graças a Deus, eu pude errar pra caramba, pra poder entender que aqui fora, que eu não posso errar tanto assim, eu sou humano, vou errar, mas eu não erro, eu tenho que aprender com os erros, né? Eu não erro, eu aprendo. Mas eu posso aprender de uma forma menos prejudicial pro bolso, né? Porque quando a gente erra, alguma coisa de dinheiro tá indo aí pra algum lugar, nem que seja o tempo. O tempo do trabalhador, ele é remunerado. Essa parte da aplicação é exatamente o seu compromisso de mudar. E quando você faz diferente, você experimenta, você teve o seu aprendizado. O jogo também facilita o aprendizado, porque a gente sabe que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. E quando tem uma atividade como essa, a pessoa que precisa da parte concreta pra poder vivenciar alguma coisa pra aprender, vai ser ótimo porque ela tá agindo. A pessoa que é mais intelectualizada, ela tem a parte da reflexão. A pessoa que é mais pesquisadora, ela vai começar a linkar tudo isso com aqueles, com a teoria que vai dar a ela suporte. E a pessoa que gosta de experimentar algumas coisas, que tem uma força motriz que a leva a correr um pouco mais de riscos, essa aplicação pra ela é fantástica. A hora que ela experimenta, e a partir dali não terminou o processo de ciclo de aprendizagem, não. Porque ela experimentou, deu certo, ela já vai linkar aquilo ali pra outra coisa. Então, aqui tá a nossa parte. A Neide vai ainda falar um pouquinho... Não? Vai falar um pouquinho sobre aplicação de jogos que a gente... Ou quer que eu continue? Sobre em que campos a gente pode aplicar os jogos. E deixa eu dizer só uma coisa pra vocês. É um tema que daria pra gente conversar aqui oito horas ou mais até. Se alguém quiser fazer qualquer pergunta, vocês podem escrever num papel, entregar pra alguém daqui. Se tiver o e-mail de vocês, a gente recolhe e responde pra vocês por e-mail depois. Ok? Gente, e aí? Foi legal. E aí, gente, como é que foi essa vivência pra vocês? Deu pra traçar por esse ciclo? Muito rápido, não é? Agora, é legal pra quem não é da área de RH, que esse é o tipo de ferramenta que é muito utilizada pra início de trabalho com grupo. Se você quer um projeto, vamos iniciar um projeto, contratamos algumas pessoas só para aquele projeto. Faz primeiro uma atividade lúdica, onde essas pessoas possam se conhecer, se mostrar, porque quando a gente tá brincando, a gente se mostra realmente como a gente é. E aí a gente já vai respeitar os espaços. Esse aqui, eu posso brincar um pouco mais. Esse aqui, tem gente que não gosta de toque. Aí a gente propõe, né, já sei, cinco minutos. Não, já dizia, Platão, você conhece uma pessoa, você conhece muito mais uma pessoa em um jogo do que conviver com ela durante um ano inteiro. Então, na realidade, pode passar pra mim uma coisa? Então, na realidade, ele não serve só pra área de RH, ele é muito interessante. E como vocês já viram, eu tô sendo pressionada, né, porque falam que eu falo demais, mas o professor fala demais sempre, né, não existe isso. Bom, então eu vou passar pro professor Luiz Henriquez. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem contato, vocês podem entrar no CMA, fique à vontade. Foi um prazer, muito rápido, queria ter podido trabalhar um pouco mais com vocês, mas mesmo assim, foi um prazer estar aqui com vocês. Sucesso pra todos vocês e muito obrigada. Obrigada. Eu acho que algum grupo esqueceu de me derrubar as pecinhas. Meu Deus, ficou uma pecinha, não, um saquinho com pecinha. Não, não é uma pecinha, não, é um saquinho de pecinha. Tem algum jogo por aí perdido? Tem algum jogo por aí perdido? É que se não descompasso os nossos jogos. Esses jogos são... A gente pode ver você depois, se você agora não, até volta. Não desfaz o programa todo. Bom, como a administradora, a reunião de Bernardo, falou, foi muito rápido. Mas só pra vocês perceberem a utilização dessa ferramenta, dentro daqueles quatro aspectos que eu coloquei. Conhecimento teórico, conhecimento prático, aplicação e trabalho na empresa, visando o negócio da organização. Essa é uma bandeira que nós temos colocado, dos jogos como uma ferramenta importante pra trabalhar os saberes necessários ao administrador, em especial ao administrador de recursos humanos. Tanto que já fizemos, como eu falei no início, na revista Mostra, uma primeira oficina lá no CREA. Colocamos novamente à disposição, se a Universidade Severino Sombra quiser, nós podemos fazer uma oficina dessa aqui, na Universidade. Muito interessante. Uma manhã, uma tarde ou uma noite, ao preço justo. Aí o preço é com o presidente ali. O preço é com o Wagner. O CREA em parceria com a Universidade Severino Sombra. Nós esperamos que essa nossa breve visita tenha dado a vocês boas ideias, que vocês saiam, saiam da rotina. Esse negócio de cada um no seu quadrado, hoje nós temos que ousar. Procurar sair dos nossos limites, explorar. A criatividade vem dessa possibilidade do ser humano e imaginar o que poderia ser se fosse diferente. E por último, bom trabalho para todos. Eu quero, queremos deixar para vocês aqui o nosso e-mail da comissão, que é projetos arroba cra traço rj, é traço mesmo, não é underground não. Projetos arroba, como vocês podem falar com a comissão de recursos humanos. Projetos arroba cra rj.org.br Muito obrigado pela gentileza de nos receber. Obrigado, Sr. Fernando, obrigado, Nuno Ney, obrigado, Rosângel. Eu acho que agora um aplauso em conjunto para vocês, né? Muito bom, obrigado aí, por ser bem. Eu queria passar as mãos de vocês, para registrar aí, mas vamos me dar uma mão aqui, né? Você está aqui já. O Luiz Henrique, para registrar sua participação aqui. Obrigado aí, Luiz Henrique, por ser bem-vindo. Obrigado, Luiz Henrique, por ser bem-vindo. Obrigado, Luiz Henrique. Agradeço a vocês, acho que foi bom Acho que foi lúdico E que vocês devem ver Aproveitam aqui neste momento Obrigado, façam a palavra ao protocolo Obrigado